Noma, e por que não passo já? Noma é Noma, não é na cidade, passo Noma. Já a Ana tem a lá, Noma o ato. Já a Ana tem a lá, Nere o ato. Já a Tontem a lá, e por que não passo já? Noma, Noma, sai a cidade, passo Noma. Noma, Noma, sai a cidade, passo Noma. Já a Ana tem a lá, Noma o ato. Já a Tontem a lá, Nere o ato. Já a Tontem a lá, Nome o ato. Nafi, bebe, cona ro, bebe, Nere, trabe. Nafi, bebe, 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 Nafi, bebe Tchau, tchau, tchau